Nesta praia ensolarada da Costa Rica, Luiz vende sorvete sem parar. O freezer trabalha sem pausas, mas graças a esses painéis solares, ele substituiu o gerador antigo e não usa mais combustível. Queríamos reduzir o barulho e a poluição do gerador, então tivemos a ideia de usar o sol porque isso não falta aqui. Funciona muito bem, é perfeito. Este tipo de iniciativa local não é incomum na Costa Rica, que quer usar 100% de energia renovável. E o objetivo vai bem. Graças aos rios, vento, sol e calor vulcânico, a nação tropical espera que 97% da produção de energia em 2015 venham de fontes renováveis. Um dos últimos projetos de desenvolvimento sustentável é esta estação hidrelétrica, a maior da América Central. O armazenamento de energia será a chave para que a Costa Rica seja capaz de incorporar ainda mais as energias renováveis a partir destes painéis solares e moinhos de vento. Por enquanto, a melhor opção são os reservatórios hidrelétricos. Mas enquanto a energia costa riquenha está se tornando mais limpa, o ar não acompanha a evolução. O transporte é responsável por mais da metade das emissões de gás carbônico no país por causa de carros velhos, ônibus e engarrafamentos. Para combater o problema, uma legisladora apresentou uma proposta recentemente para incentivar os donos de veículos com emissão zero. O objetivo é reduzir ou remover as taxas para que as pessoas possam comprar veículos elétricos. Também há a possibilidade de que o sistema público de bancos ofereça crédito para encorajar os cidadãos a comprar esses carros e outros incentivos não financeiros. A Costa Rica chamou a atenção do mundo no início do ano ao usar energia 100% renovável por 75 dias. Com iniciativas como a de Luiz e seu quiosque movido à energia solar, o país caminha rapidamente para um futuro mais verde. Obrigado por assistir. E aí Obrigado.